Ó galera, quando vocês forem tirar o punho de qualquer moto, vocês nunca coloquem a chave aqui e bate aqui, nunca façam isso, certo? Vamos mostrar agora o jeito correto de se tirar o punho de qualquer moto. Ó galera, como tirar o punho de qualquer guidão, certo? Tiro assim aqui a manoplazinha, não precisa tirar o manicoto não, você tira só a chave de luz. Aí vem aqui ó, coloco uma chavezinha de fenda aqui, só pra levantar um pouco. Observe aqui a abertura que eu criei, aí eu venho aqui com um jato de ar. Fácil, fácil, show!